Então, hoje, calhar uma vez de apresentar o Carlos Filhais, o novo ciclo de ciência às 18 horas, que é uma boa hora para nós, interrompemos o trabalho, ou acabámos o trabalho do dia. O Carlos Filhais é físico nuclear, depois físico da matéria condensada, onde ele tem um artigo com mais de 20 mil citações, e é quando ele está nessa área que impulsiona a instalação do HPC, o High Performance Computer, aqui na Universidade de Coimbra, e era o primeiro em Portugal. Entretanto, interessou-se pela história da física e sempre foi um grande divulgador da ciência, e pelo qual já recebeu muitos e prestigiosos prémios. Podemos, e também, claro, não podemos esquecer que ele é precisamente o pai da Rómulo, do Centro de Ciência Viva, onde ele hoje vai fazer a palestra, e é a alma da Rómulo. Portanto, não precisa de mais nenhuma apresentação. Hoje vai-nos apresentar um dos debates que ocorreram regularmente na história entre os cientistas e os humanistas, e este é um exemplo, ele diz que vai dar, além deste exemplo, entre o Einstein e o Bergson, ou Bergson, um outro exemplo entre o Goethe e Newton, e portanto deixo-vos com esta palestra, que certamente vai ser muito interessante. Obrigado, Carlos. Obrigado pela Constância, pelas palavras simpáticas, já me tinham chamado várias coisas, a alma ainda não me tinham chamado, mas se fosse aqui num contexto de um debate entre ciência e humanidades, era a questão de saber se eu era a alma ou se era a mente, porque mente, aparentemente, os cientistas estudam, quanto à alma, é mais difícil estudar. Ora bem, o exemplo de debate entre ciências e humanidades que vou dar é entre um físico e um filósofo, e vou dar também, como é que a Constância disse, um outro exemplo na segunda parte, que eu acho que tem reminiscências com este, que é anterior no tempo, entre o Newton, grande antecessor do Einstein, e o Goethe, um grande humanista, literato, de algum modo também filósofo à sua maneira. E cientista, depois procurei mostrar que ele também tentou ser cientista, o Goethe, embora de algum modo um cientista com algumas limitações. Porque o Einstein Bergson, o que faz exatamente este ano, em Abril, portanto aqui há pouco tempo, 100 anos, que eles se encontraram em Paris, os dois, a única vez que eles se encontraram. E eram os dois sumidados. O Bergson, mais velho, era considerado, digamos, uma luminária na filosofia, em França e na Europa, em geral. E o Einstein era uma nova sumidade, uma nova vedeta, de algum modo, porque tinha, em 1919, havido a confirmação da trilha do lado geral, com aquela observação do eclipse total no príncipe, então colónia portuguesa, e no Sobral, no norte do Brasil. E, portanto, foi isso que tornou Einstein Einstein, foi isso que ascendeu à glória. E ele, nesse ano de 1922, já havia de receber o prémio Nobel do ano anterior. Foi atribuído, foi atribuído com um ano de atraso, o prémio Nobel de 1921, foi atribuído apenas no outono, ou no outono de 1922. Portanto, faz agora 100 anos que Einstein foi a Paris, encontrou um filósofo, e faz agora 100 anos, este ano, que ele recebeu o prémio Nobel. Vamos, então, passar adiante. Toda a gente sabe que Einstein até é mais famoso que Bergson, porque a revista Time, quando passou o século e o milénio, fez um número especial sobre as 100 pessoas mais importantes do século, e a pessoa mais importante dessas 100 foi considerada Einstein. De algum modo, ele é o símbolo, digamos, da humanidade no século XX, por razões que, enfim, que a maior parte de vocês conhecem. Ele, de facto, na física fez uma revolução completa, ao unificar conceitos que estavam separados, como matéria e energia, espaço e tempo, e ao depois, ao fazer uma superunificação, o espaço e o tempo, segundo a trilha de dados geral, que é de 1915, o espaço e o tempo são encurvados pela presença de matéria e energia. E isso, essa teoria, desde então, só tem vindo a ser confirmada. Ainda recentemente, as ondas gravitacionais vieram confirmar, até essa ondas gravitacionais vieram confirmar essa previsão que ele fez com base na trilha de dados geral. Portanto, até agora, a trilha de dados geral, e já agora, antes dessa, a restriva, em 1915, que estão de pé, que foram casadas com a trilha quântica, ou antes, a primeira trilha de dados geral foi casada com a trilha quântica, mecânica contra relativista. Há ainda problemas e sérios para casar a teoria da realidade geral com a trilha quântica. Isso é um projeto que está por fazer e isso seria uma superteoria unificada, que é o sonho ainda de alguns físicos teóricos. Portanto, para situar no tempo, e havíamos falado do tempo, Einstein nasce em 1979 e morre em 1955. Já vamos ver que Henri Bergson é um pouco mais velho, morreu antes, morreu na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação alemã, em Paris, e nasceu antes. Einstein, ficou Einstein com a ajuda de Arthur Heddington, o inglês, o astrónomo inglês, que no fim da Primeira Guerra Mundial conseguiu convencer o, digamos, o governo britânico a apoiar uma expedição, vejam-se a ironia que há nisto, a apoiar uma expedição. Quando tinha havido uma guerra entre ingleses e alemães, a Primeira Guerra Mundial, e acabada a guerra, vão os ingleses confirmar uma teoria que tinha sido proposto por um físico alemão, ou pelo menos nascido na Alemanha. Ele teve alguma dificuldade em sentir-se alemão. Ele naturalizou-se suíço e depois naturalizou-se norte-americano mais tarde, e nunca se considerou muito alemão o Einstein, até porque havia uma coisa chamada física alemã, que era anti-Einstein, anti-relativista, anti-relatividade. Há uma piada sobre, nessa época, que havia três pessoas só que sabiam relatividade, alguém disse isso, na verdade geral, alguém disse isso ao Arthur Heddington e ele perguntou quem é a terceira. Enfim, são duas pessoas, um fez pela glória do outro. E nós celebrámos, em 2019, os 100 anos das observações. O Arthur Heddington foi à Ilha do Príncipe. Havia outro astrónomo inglês que esteve no Brasil. E, de facto, os raios de estrelas que estavam por trás do Sol, encurvavam-se. Portanto, as estrelas pareciam estar em posição diferente. Encurvavam-se ao passar pela periferia do Sol. E, portanto, na medida em que Einstein tinha previsto. Einstein diz que não poderia ser de outra maneira. Ele usava até uma metáfora teológica. O bom Deus não tinha outra solução para, digamos, a estrutura do mundo. Isto é uma página de infografia de um jornal da época, em que mostra esse desvio das estrelas. As estrelas não eram vistas nas posições onde estavam. Portanto, foram feitas chapas fotográficas antes e durante o eclipse. E as posições das estrelas mudam. E mudam porque a luz encurva ao passar. Os raios de luz encurvam ao passar perto do Sol. E era possível ver as estrelas estando o Sol completamente tapado. Isto é o sítio na Ilha do Príncipe. Por acaso, já estive em São Tomé, mas nunca fui à Ilha do Príncipe. Mas está lá na Roça Sandi, o sítio onde foram feitas, montados os telescópios, com as câmaras fotográficas pelos ingleses. Infelizmente, não teve nenhum astrano de português. O Einstein ganhou o Nobel da Física de 1921. Mas só foi anunciado com atraso. Já agora, o Nobel da Física de 1922 vai ser para Niels Bohr. Vejam como os dois gigantes da Física do século XX recebem o 1. E os dois também estimavam-se muito, um ao outro. Há toda aquela, enfim, há aquela conversa de, ou frase de Einstein, a dizer que Deus não joga os dados, reagindo à tira quântica. De facto, ele teve alguma dificuldade em aceitar a tira quântica. Não porque ele pensasse que estivesse errada, não. Ele pensava que estava incompleta. E não tinha dúvidas nenhumas de, não podia contestar, que a mecânica quântica dava resultados excelentes. Então, ele recebe o prémio Nobel. É muito interessante. Não pela teoria da literatura, nem restrita, nem geral, mas pelo seu trabalho, a Academia Nova foi muito cuidadosa na sua afirmação. Trabalho teórico geral, sobretudo, diz lá, sobretudo, a explicação teórica do efeito fotoelétrico. Não é apenas o efeito fotoelétrico, mas é relevado o efeito fotoelétrico. Conhecido também, explicado, lá está, é uma das explicações que está na base da tira quântica, em 1905, no mesmo ano da trilha da literatura distrita. Quando o prémio é anunciado por um químico sueco, Arrhenius, está aqui a data e tudo, 4 de dezembro de 1922. Arrhenius, já agora, Arrhenius está, o nome dele agora muito na moda, porque é uma das pessoas que, no início do século, fez quantificações sobre a influência do dióxido de carbono no efeito estufa. Portanto, a história do efeito estufa é muito antiga. Arrhenius trabalhou nesse problema. É, de algum modo, um cientista pioneiro do acadecimento global. Mas dizia ele, neste discurso, começa assim o discurso dele, dirigindo-se ao rei da Suécia, na cerimónia em que o prémio foi atribuído, não existe nenhum físico vivo hoje, cujo nome seja mais conhecido que Albert Einstein. Vejam, isto é já dito em 1922. Muita da discussão centra-se na sua teoria da relatividade. Mas isso, agora cá está o se, isso pertence, e ele está a refletir as posições do Comitê Nova, não são necessariamente as posições dele, mas isso corresponde, de respeito, essencialmente, à epistemologia, portanto, a um ramo da filosofia. E tem sido, por isso, objeto de um debate muito vivo nos círculos filosóficos. Ele referia-se ao debate que tinha havido em Paris, na Sociedade Francesa de Filosofia. Não será segredo para ninguém que o famoso filósofo Bergson em Paris desafiou essa teoria, enquanto que outros filósofos a aclamaram de todo o coração. A teoria em causa tem implicações astrofísicas, que estão a ser rigorosamente examinadas neste tempo. Claro que já tinham sido, e haviam de ser mais. Mas vejam a fama que já tinha o Bergson, porque ele é citado, Bergson é citado, no discurso do Arrhenius. Apesar do prémio não ter sido dado por causa da tira da relatividade, Einstein estava muito longe quando recebeu o prémio. Ele, depois da viagem a Paris, foi uma viagem à Ásia, à China e ao Japão, e ele recebeu um telegrama nessa viagem que tinha sido atribuído o prémio, e foi o embaixador alemão que recebeu o prémio em Estocolmo, em vez dele. Mas ele, no ano seguinte, visitou a Suécia e deu o Nobel Speed, portanto, o discurso de Nobel. E o discurso de Nobel foi inteiramente sobre a teoria da relatividade. Portanto, se o Nobel não foi dado pela teoria da relatividade, o discurso de aceitação foi inteiramente sobre a teoria da relatividade. Portanto, Einstein está em Paris, entre o final de março e, cerca de 10 dias, e meados de abril de 1922. Foi uma visita muito publicitada, porque ele é famosa. Veja uma revista francesa, Lille de Ration, e, portanto, aqui há uma foto da época. O Einstein já se parecia com o Einstein na época. É fácil fazer as contas de quantos anos tinha. Em 1879, nasceu em 1879, tem 21 mais 22, tinha 43 anos. Portanto, temos aqui este jovem de 43 anos que já se parecia com o velho Einstein, que ficou na capa da Time. E aqui temos o mesmo Einstein a fazer uma palestra sobre a teoria da relatividade. Conseguimos reconhecer até as equações de Maxwell lá em cima. Não, não são. Outras coisas. Mas os físicos podem ver o que é que ele está. Podem deduzir o que é que ele está. Quem for de física consegue ver o que é que ele está a escrever, mas, sobretudo, noto-se que a lutação estava esgotada. Aquilo, até a gente atrás do quadro, repare, até a gente atrás do quadro está a espreitar. Portanto, Einstein ataria o multidão. Eu estou convencido que a maior parte destas pessoas não estavam a seguir, não estavam a compreender aquilo que ele estava a dizer no quadro, a escrever no quadro. O Henri Bergson não foi a esta reunião técnica no Colégio de Franço, apesar de Bergson ser professor no Colégio de Franço. Mas foi a uma outra reunião, passada poucos dias, a 6 de abril, na Sociedade Francesa de Vilosofia. Aí estavam reunidos, digamos, os melhores filósofos franceses e o Einstein não fez nenhuma palestra, simplesmente levou vários comentários e, a certa altura, de um modo um pouco tímido, uma pessoa muito delicada, levantou objeções, levantou uma objeção, principalmente, sobre o significado do tempo na trilha da relatividade, o Bergson. E o Einstein respondeu-lhe mas as atas estão na internet, pode-se ver, já está traduzido em inglês e tudo, mas pode-se ver o que é que cada um disse. E um diz duas páginas e o outro diz metade de uma página. Portanto, o debate, ao fim e ao cabo, não chegou a haver. Quer dizer, há um... o Einstein não chegou a fazer uma palestra, o Einstein faz um comentário a um comentário do Bergson. Portanto, é um debate, de algum modo, na prática inexistente. No entanto, como vamos ver, levantou ondas que chegaram até aos dias de hoje. Portanto, de um lado, um filósofo que era famoso, já vamos ver porquê, e do outro lado, um físico que era famoso, já sabem porquê. Henri Bergson, então, ele nasce em 1805... Está mal, está mal, em vez de um Y, é um I. Henri Bergson, nasce em 1859 e morre em 1941. Tem em comum com Einstein o facto de ser de origem judaica. A minha descendência do lado do pai da Polónia. e em comum com Einstein tem o facto de ter recebido também o Prémio Nobel da Literatura mais tarde, em 1927. Coisa curiosa, não é? Mas o Prémio Nobel da Literatura às vezes é imprevisível. Winston Churchill, pouca gente sabe, recebeu o Prémio Nobel da Literatura. Ora bem, o Bergson fez um... a sua tese de doutoramento foi publicada em 1989, chama-se... títulos da obra praticamente toda dele. Ele tem poucos livros, mas são livros muito importantes. Ensaio sobre os dados imediatos da consciência. E posso só pelos livros ver-se qual é o, digamos, o cerne do pensamento Einstein, do pensamento Bergsoniano. Matéria e memória. Portanto, estamos a falar de consciência, portanto, estamos a falar da percepção humana, da auto-percepção humana. Estamos a falar da origem da memória. Ele tem um livro muito curioso, pequenino, que está em português, como alguns destes livros estão, O Riso, Sobre o Riso, Ensaio sobre o significado do Cómico. E a obra principal dele talvez seja A Evolução Criadora, de 1907, portanto, praticamente contemporânea e com a trilha da literatura restrita de Einstein. Depois, passando por cima de uma obra coletiva, A Energia Espiritual, vejam a palavra Espírito, a palavra, já agora, a questão religiosa, ele da prestácia da origem judaica não era, tal como Einstein, judeu assumido, mas era, partilhava muito de um pensamento religioso também muito próprio, mas foi evoluindo em direção ao catolicismo. E ele só não se converteu ao catolicismo porque estamos na Alemanha ocupada, quando ele morre, em 1940, ou dos anos 40, e isso teria sido um escândalo que um judeu aparecesse nos últimos dias de vida, ele estava a sofrer de uma doença terminal, aparecesse como católico. E até o próprio ex-bispo de Paris, que sabia disso, dissuadio de se tornar católico àquela hora. Mas ele, de facto, é bastante conhecedor do pensamento cristão. Tem um curto livro, um livro pequeno, mas que aqui interessa, que é, principalmente em 1922, chamado Duração e Simultaneidade da Propositoria de Einstein. Porquê? Porque, tendo ele falado muito pouco nesse encontro, ele resolveu escrever o seu argumento num livrinho. Um livrinho ao qual o Einstein nunca ligou muito. Porque esse livrinho, de facto, contém erros. Do ponto de vista da física, são erros técnicos. Vamos dizer qual é o problema e, digamos, a essência do erro de Bergson. E, por último, temos as duas fontes da moral e da religião, em 1932. É curioso que, quando ele fez 100 anos, publicaram uma edição das obras completas, mas não incluíram o livro Duração e Simultaneidade. Porquê? Porque muitos físicos apontaram o erro que ele estava lá a cometer. Portanto, ele não percebeu bem o que era a teoria da relatividade e, digamos, o sefiado do tempo em relatividade. Mas era um homem extremamente inteligente. Só que é que fez uma tentativa de ensaio matemático neste livro. Portanto, ele tinha também alguma formação matemática e usou a matemática, etc. E, de facto, modernamente podemos dizer que ele cometeu aquilo que podemos chamar de um erro ao expor a sua visão da teoria da relatividade. Portanto, não é a teoria da relatividade que está errada, a visão do Bergson é que está errada. Eu, entre os slides em inglês, acrescentei, além de slides em inglês, acrescentei este em português, que é um sumário tirado da Wikipédia para percebermos melhor o que é a filosofia de Bergson. Porque, como eu apresentei isto num encontro para filósofos, um que é interessante que houve aqui há dias para filósofos, por Zoom, os filósofos não precisam saber estas coisas que eu saio bem o que é a filosofia bergsoniana, mas, pensando que nem todos vós saibam, isto é um resumo para toda a gente. Há um conceito muito forte na filosofia de Bergson de tempo que ele se chama duração, em francês, de Uri, duração. Portanto, duração na obra de Bergson, eu leio, é o correr do tempo uninterpenetrado, isto é, os mentos temporais somados uns aos outros formando um todo indivisível e coeso. Portanto, esta espessura do tempo é muito relevante no pensamento dele. e isto desde o início da sua obra filosófica, ele tenta, começou por contestar as posições do campo no espaço e o tempo e para ele o tempo tinha até uma espessura, não podia ser dividido. Portanto, o tempo da ciência, o tempo com cessão de instantes medidos por relógios, era substituído por um tempo qualitativo, por um tempo interior, por um tempo, se quisermos, psicológico. aqui no terceiro parágrafo, tudo o que pertence à faculdade espacial e à variável T das leis físicas da mecânica clássica é extensível de ser repetida, de composta e trazida pela lógica científica, como por exemplo a medição do tempo por relógio. Este tempo físico, comumente confundido com o espaço, não corresponde ao tempo real experimentado pelo espírito. Lá está a palavra espírito. Portanto, ele acha que há um tempo dos filósofos, se quisermos, um tempo psicológico há o tempo dos filósofos, e o problema é que ele pôs-se a analisar o tempo dos físicos. E o Einstein vai responder, como responde nesse comentário e na reunião que houve, que não existe tempo dos filósofos. Existe o tempo dos físicos, quando muito admite que existe um tempo psicológico, mas ele tem alguma dificuldade em perceber o que é o tempo dos filósofos. A última frase aqui é o tempo vivido, a duração interna ou simplesmente consciência é o passado vivo no presente e aberto ao futuro ou no espírito que compreende o real de modo imediato. como vê, esta frase pode ser que se lê facilmente, mas pode ser muito difícil para um físico interpretar. No entanto, é uma frase muito do agrado de muitos pensadores, porque diz coisas que nos parecem óbvias, o passado vivo no presente e aberto ao futuro, no espírito compreendo o real de modo imediato, é um tempo completamente indivisível por ser qualitativo. Então, esta é a essência de facto do problema da oposição entre Einstein Einstein e Bergson. Eles estavam a falar de tempos diferentes e o problema é que o Bergson se pôs a falar do tempo dos físicos cometendo aí erros de apreciação. Portanto, nem ele compreendeu bem o que era o tempo da teoria da relatividade, nem o Einstein tentou compreender o que era este tempo que era um homem que tinha uma grande formação filosófica, que ele tinha ali do canto, por exemplo, o Einstein, mas não conseguiu ou não tentou sequer compreender o que é que o Bergson queria dizer. Esta noção é anterior à disputa, a noção de duração, a noção de tempo, é anterior à descoberna. Logo nos primeiros escritos de Bergson ele traz esta questão do tempo e da duração. Isto é o Colégio de France, uma escola muito prestigiada e antiga em França, vem do século XVI e vejam, eu chamo a atenção para isto, nós vimos o anfiteatro do Colégio de France, o anfiteatro cheio de pessoas para ouvir Einstein. Isto eram palestras que o professor Bergson tinha no seu curso de filosofia antiga, filosofia grega, que ele dava lá. Eu não estou a imaginar nos tempos de hoje as pessoas às janelas e as pessoas à porta, multidões, para assistirem às palestras do professor. ele era professor no Colégio de France, ele começou por ser professor no liceu, ele formou-se na escola normal superior e depois foi professor no liceu e tentou entrar para a Sorbonne, não conseguiu e foi professor no Colégio de France, que é um alto cargo. Vejam a popularidade que ele atingia e em especial, e acho que a Constância vai gostar de saber isto, a quantidade de senhoras que atraía. Havia uma grande população feminina que era atraída pelas lições do professor Bergson. Há gente que, há piadas sobre isso, que ele não, que elas não entenderiam tudo, como sabem, havia até o problema na altura que se punham sobre o voto das mulheres e uma série de coisas. Lembramos que a Madame Quirri foi a primeira a ser professora na Sorbonne no início do século. há quem diga, enfim, nós rimos-nos hoje, que elas não entendiam tudo, mas entendiam com o coração e, portanto, que iam lá para o professor Bergson sentir empatia à volta dele e, de facto, não era muito comum as senhoras estarem em reuniões públicas, ainda por cima filosóficas. Isto é o livro principal dele, a evolução criadora e tem estas frases que se pode traduzir em inglês, mas que eu acho que isto é bom em francês, para quem sabe francês lá de o rei ele pode recontinuer de o prezão que ronge l'avenir e que gonfle lá na avanção. Isto tem uma poesia própria, isto é bom aqui para a Maria Manuela, que é professora de francês, não sei como é que ela traduz estas coisas, mas o francês tem um, enfim, tem um som especial, é, digamos, o Bergson expoente da filosofia francesa e este é o tal livro relativamente pequeno sobre a duração e simultaneidade e qual é o problema neste livro, então o que é o tempo? Bem, o problema, para quem sabe física, não será preciso grande explicação. Para quem não sabe, só uma explicação, é o problema é da dilatação do tempo, cada um conforme o referencial em que está a medir um tempo diferente. Um postulado da latidratada distrita é que a luz viaja à mesma velocidade, a velocidade da luz para todos os observadores e que temos um absurdo a bordo de um comboio em que há um sinal de luz que vem do teto, vai um espelho no chão e volta ao teto e volta à lâmpada e, portanto, procura uma certa distância, mas para quem está na estação vê o comboio a andar e, portanto, a distância é obviamente maior do que, é um problema geométrico, é obviamente maior do que os lados, do que a vertical do triângulo, deste triângulo invertido. e, portanto, se a velocidade da luz é a mesma para os dois, a conclusão é que o fenómeno emissão e exceção de luz tem uma duração, vamos usar a palavra do Bergson, diferente para cada um deles e para o Einstein que aqui está no cais da estação demora mais, portanto, há este fenómeno de dilatação do tempo. A velocidade é a mesma, a distância é maior, tem de durar mais tempo. Agora, a questão é que, portanto, cada um tem o seu tempo, o tempo depende do estado de movimento. Temos, de algum modo, a dilatação do relógio significa que uma pessoa pode ficar mais jovem se estiver a andar. E isso, de facto, pode ser um paradoxo, mas é verdade, pode-se fazer experiência com relógio, principalmente com relógio, pôs-se um relógio sincronizado com outro, relógio atômico, não preciso, pôs-se um relógio a dar a volta à Terra e os relógios desincronizaram. Não marca o mesmo tempo só pelo facto de ter viajado. Portanto, o movimento faz diferença no tempo. podemos imaginar a mesma experiência não com um comboio que se imaginava na altura, mas com uma nave espacial que não se imaginava na altura e, de facto, o triângulo aí é muito diferente e, portanto, este fenómeno é muito mais pronunciado. E o paradoxo foi anunciado por Langevin, que é um físico francês, relativista, portanto, lutou por difundir as ideias de Einstein em França. e o paradoxo dos gêmeos diz, duas pessoas nascidas na mesma altura, uma vai a uma estrela distante, quase alvoçada a luz e volta. O que acontece é que uma está relativamente jovem, o tempo não passou muito por ela, mas a outra está, digamos, já com alguns problemas de envelhecimento. e este foi o buzilis da questão que o Bergson meteu-se a analisar matematicamente este problema e não foi difícil desmontar onde é que ele estava o erro, há muitos rios de tinta que se têm escrito sobre isto, mas este problema está resolvido há muito tempo. Nem é preciso invocar a questão da aceleração quando ele vem no regresso, não é preciso tirar a verdade geral, tirar a verdade estrita, dá para mostrar que isto acontece mesmo e foi mostrado experimentalmente o que acontece mesmo. Portanto, o paradoxo de cá está o Paul Langevin, que está aqui nesta famosa foto de 2011 em que está a Madame Curie ao lado de Poincaré e está o Langevin ao lado de Einstein. É também conhecido que o Langevin teve um aferro, um aferro amoroso com a Madame Curie, mas não vamos entrar nessas questões. Eu quero ilustrar o facto de da controvérsia a continuar hoje. Naquele workshop onde participei estavam os autores Elie Durkin, um filósofo francês, e uma senhora que é mexicana, mas é professora de História da Ciência nos Estados Unidos, aliás, era de origem física, Jimena e Canales, tem livros, os dois são recentes, Bertheson, Einstein vs Bertheson, and the debate that's changing on the center of time, e saiu agora recentemente Einstein vs Bertheson, and the inquiry on time. Portanto, este problema do que é o tempo, o tempo filosófico, o tempo psicológico, o tempo físico, é um problema em aberto, daria, dá para livros, não vamos entrar muito nisso, mas as características principais da aproximação do Bertheson estão aqui. Ele dá relevância ao observador humano, portanto, a questão da percepção, dá relevância à realidade acima da matemática, é mais importante que a matemática, portanto, as palavras da matemática ficam sempre aquém da realidade, e nós sabemos, os físicos sabem que o Galileu diz que o livro da natureza está escrito em linguagem matemática, quem não souber matemática não pode compreender a realidade, mas para Bertheson a realidade é muito mais rica que a matemática, em particular a nossa realidade interior, a intuição em vez da doceção, Bertheson é considerado um filosofo intuicionista, portanto, a duração, a mudança, a intuição são traves mestres da sua filosofia, e evidentemente para Bertheson é muito importante a relação com a psicologia, a filosofia, a poesia, a literatura em geral, ele faz pontos com esses mundos que evidentemente os cientistas não estão habituados a fazer. Daí o debate chegar até aos dias deles. Em 19... Peço desculpa, em 2005 fizeram-se 100 anos da trilha da realidade restrita. Eu estava na altura na direcção da Biblioteca Geral da Universidade de Cunhafísio. Há mais uma exposição que tem um catálogo que tenho aqui, Einstein, entre nós. Eu acho que é o Dr. Urbano que me está a ouvir e ele era diretor da faculdade na altura em que eu lembro de lá estar com o Ministro Mariano Gagno. Há fotografias, não só eu me lembro como há fotografias, portanto, não é apenas uma questão subjetiva da minha memória, pode ser subjetiva, mas há fotografias. E há uma exposição e um catálogo e há aqui um pormenor interessante que tem a ver com o Bergson que é o seguinte. Isto é o catálogo que estou a mostrar e está online. Podem procurar na Imprensa da Universidade do Quimbra e podem descarregar o catálogo. Portanto, se quiserem pormenores sobre a recepção da teoria da relatividade em Portugal, encontro aqui. Mas eu faço aqui um resumo que pode ser tirado deste livro e isto é uma parte muito interessante que tem a ver com o Bergson. Quem, pela primeira vez em Portugal, fala, discuta a teoria da relatividade, o que ele faz é discutir as transposições de Lawrence, que, enfim, que têm a ver com este fenómeno da relatização do tempo, foi não um físico mas um filósofo, chamado Leonardo de Coimbra, nascido no sítio da Lixa, em Felgueiras, no norte, e que é um filósofo cuja filosofia nós não podemos dizer que seja muito perto do positivismo, ou da chamada filosofia positiva, na linha de conto, portanto, próxima da ciência, não. É uma pessoa que eu diria que é muito próxima do Bergson, portanto, em que a intuição desempenha um aspecto muito importante, o elemento humano desempenha, a pessoa humana desempenha um papel muito importante, e, no entanto, este homem tinha tido formação matemática e recebe matematicamente numa tese que apresenta para entrar com um professor assistente de filosofia na Universidade de Lisboa. Ele tinha estado como aluno na Universidade de Coimbra, até muito novo, houve uma autorização especial para ele entrar aos 14 anos na Universidade de Coimbra, depois ele a seguir não gostou do ambiente aqui, por causa da praxe, isso, foi para a escola naval, enfim, depois acaba por voltar ao Porto, estudar na Escola Politécnica, ainda não havia Universidade do Porto. Ele vai ser o primeiro, aliás, a fundar a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, como Ministro da Educação, foi Ministro da Educação duas vezes, embora há pouco tempo, e há uma polémica também com Coimbra, ele a certa altura tentou tirar a Faculdade de Letras de Coimbra e estabelecê-la no Porto, e, portanto, isso não foi aceito, toda a gente em Coimbra foi contra, e ele a certa altura teve de criar a nova faculdade onde ele havia de ser professor lá no Porto. E, portanto, Leonardo Coimbra é um filósofo português, um filósofo português muito importante, e o que é engraçado é que ele percebe a tirida relatividade, quer dizer, apesar de podermos sentir simpatias pelo Bergson, o que eles têm, ele tem um livro e deixou outro manuscrito sobre o Bergson, tem grandes simpatias por ele, e, no entanto, na questão entre Einstein e o Bergson, ele está perfeitamente do lado de Einstein. Ele tinha a formação matemática suficiente para perceber o que o Einstein estava a dizer sobre a dialitação do tempo e o paradoxo do género. Pelo contrário, um professor de matemática na altura da Universidade do Quim Francisco Costa Lobo é o primeiro a falar dentro da Universidade sobre a relatividade em 1917. Vejam, digamos, algum atraso, porque a primeira versão da relatividade é de 1905, e ele escreve numa revista de Quimbra chamada em Instituto para refutar a teoria da relatividade geral, que era muito recente na altura. e, portanto, há um filósofo que dá razão a Einstein e há um professor de matemática que não dá razão a Einstein. Nós estamos a novas associações de Ed, então já sabemos, o jornal português O Século anuncia um título poético A Luz Pesa. Depois, saltando para 1922, há a primeira tese em Portugal sobre a teoria da relatividade feita por Mário Mori na Escola Normal de Quimbra, que era, enfim, mais tarde a vez ser a Escola de Mastera, a Escola de Formação de Professores, hoje corresponderia ao Politécnico, e há, deixem cá ver, Leonardo Coimbra sabe do livro, conhece, recebe o livro de Bergson sobre aquele problema da simultaneidade, a duração e simultaneidade e escreve na revista há aqui uma recensão desse livro em que, estranhamente, dá inteira, como na linha do que eu já disse, dá inteira a razão a Einstein e diz assim, Bergson é um filósofo de gênio, mas enganou-se neste assunto. Lembro que também em 1922 é o ano em que a Coutinho faz, vamos falar muito disso, porque vai ser em breve os 100 anos da primeira viagem com o Salvador Cabral de Portugal ao Brasil e isto tem a ver com a trilha da relatividade por uma razão muito simples, o Gá Coutinho foi um anti-Einsteinian, escreveu vários artigos e até um livro contra o Einstein, era um Newtoniano empedernido e portanto vê-se que a discussão contra Einstein estava, enfim, difundida por vários sítios, incluída em Portugal, dentro e fora da academia. Em 1923, imagina-se, no mesmo Costa Lobo, num congresso em Salamanca, que faz uma comunicação anti-relativista, portanto, é um negacionista de Einstein, depois há linguagem moderna. em 1925, Einstein vai de excursão ao Brasil, tinha sido convidado pelo Brasil, mas passa de expressão em Lisboa e Gá Coutinho está na audiência da lição que ele dá no Brasil e depois, enfim, há a recepção de Einstein, finalmente, com Mira Fernandes, que estudou em Coimbra, mas foi professor no técnico, que é um interdutor de algum modo do ponto de vista matemático. Ele é próprio contribui para a trilha da sociedade geral e o francês Paulo Langevin, que já falei, visita Portugal, ele dá uma palestra em Coimbra em 1929, faz um tour das três universidades portuguesas, Lisboa, Coimbra e Porto. Leonardo de Coimbra, então, vejam as datas, ele nasce em 1813 e morre em 1916, portanto, ele é contemporâneo de Bergson, portanto, o que é interessante, o nosso receptor, o primeiro receptor de Einstein é um filósofo com muita simpatia por Bergson, mas que, no entanto, não faz com que isso o afaste, digamos, da recessão de Einstein. E ele tem artigos com matemáticas do Leonardo de Coimbra. Tem uma boa formação de vasos. Ele escreve neste jornal Águia, que existiu no Porto em 1910 e 1932, ligado a um grande poeta português, o Teixeira de Pascoais, um movimento chamado saudosista, espiritualista, também, se quisermos. Ainda existe hoje uma revista chamada Nova Águia. Este é o professor de Coimbra, Francisco Costa Lobo. Em 1922, ele era o primeiro astrónomo no Observatório de Coimbra, havia de ser diretor da faculdade, mais tarde, anos 30. Já agora, Mário Silva, físico de Coimbra, havia de ir para a Sorbonne de Estatóquia com o Adão Piquetí em 1925, esteve lá entre 1925 e 1928, portanto, ele não assistiu, não assistiu a vinda lá de Einstein, e falei de Gacotinho, que faz este voo, que o voo demorou dois meses e meio. Porquê? Porque foram precisos três aviões, houve um naufrágio, dois naufrágeos perto um do outro, e o que vale é que havia dois aviões de backup. Demorou um bocadinho a chegar, vinham dentro de navios, mas houve dois hidroplanos parecidos que foram enviados para que ele pudesse completar a viagem, portanto, em 30 de março, portanto, isto estão a ver, é praticamente contemporâneo, é contemporâneo mesmo com o debate entre Einstein e Bergson em Paris. Isto é um grande artista de época, se tu a de Carvalhais, faz esta aguarela do naufrágio com um navio inglês a salvar os dois aviadores. Isto é o Einstein mais uma vez a atrair multidões no Rio de Janeiro. Passou desprocebido em Portugal, mas a atrair multidões. Eu um dia, estive num hotel do Rio de Janeiro, o Hotel Glória, onde eu sabia que tinha estado o Einstein hospedado nessa altura. Então eu pedi, perguntei, onde é que o Einstein, qual era o quarto onde ele tinha estado. Havia uma placa, eu podia ter-se procurado a placa, mas disseram-me, abriram a suite, de modo que eu pude fotografar não só a suite onde o Einstein esteve, que uma vista que há lá para a Baía de Guanabara, lá do Rio. Portanto, foi o sítio mais perto do sítio. Também já estive na casa de Einstein em Berna, mas o sítio é mais perto de um sítio habitado por Einstein. Portanto, esta fotografia é minha. Vou então falar da outra polémica que eu acho que há algumas semelhanças com esta entre o Newton, que tinha subido aos ombros de Galeu, de Kárt, Kepler, e o Einstein que subiu aos ombros de Newton. Qual foi essa polémica? Damos um salto para trás no tempo, viajamos no tempo. Newton, também muito famoso, aconteceu-lhe o mesmo, teve a fama e glória em vida, tal como Einstein, viveu em 1652 e morre em 1727, já agora a Boteca Joanina fica pronta em 1728 e portanto é praticamente, chega quase, a Boteca Joanina ficou pronta mas não foi imediatamente ocupada, portanto, a morte dele é contemporânea do início da Boteca Joanina, um barroco tardio. Ele escreve, Newton escreve, como todos sabem, um livro de Ótica famoso, de 1740, escreve em inglês, Ótica, um tratado de reflexões, reflexões, reflexões em cores da luz e este tratado, esta figura está nesse tratado, é uma das experiências cruciais que ele fez com dois prismas, segundo o próprio conta, a experiência dos dois prismas é de 1665, numa altura que havia peste em Cambridge e ele foi no estado de Cambridge, ele foi para a terra dele e ele terá tido, feito esta experiência e foi na altura que teve também a ideia da gravitação, enfim, as epidemias podem ser muito produtivas também intelectualmente, como mostra o caso de Newton. Esta é a figura do Newton e há aqui uma experiência que ele fez e que é fácil de reproduzir, em que a luz branca do Sol entra num prisma, separa-se, está aqui, entra lá direito, é, se metade ao Sol, separa-se no prisma, mas pega-se numa parte do vermelho e pode-se com o clima de ouro beber o vermelho e no segundo prisma entra vermelho e sai vermelho, portanto, há cores elementares incomponíveis e a luz branca pode ser decomposta. Para ele, a luz existia na forma de corpúsculos de vários tipos, cores, se quisermos, de algum modo, o efeito fotoelétrico vai ressuscitar, entre aspas, esta teoria corpuscular, embora não, evidentemente, na mesma forma. de... Mas eu trago, isto é uma experiência moderna, trago esta, esta experiência de Newton exposta no seu livro, dizem as más línguas que ele não publicou antes, porque um dos seus adversários, o Robert Hooke, ele tinha vários adversários, e o Robert Hooke teria reclamado alguma precedência em algumas coisas, e ele então, enfim, não sei como é que se pode justificar essa pretensão, mas teria esperado que o Hulk morresse para finalmente publicar, de facto foi isso que aconteceu, não sei se ele fez isso de propósito, mas foi após a morte que surgiu aquele tratado. A questão é que temos aqui a explicação do arco-íris, aliás, um fenómeno que o Descartes já tinha tratado no discurso do método, é um apenas do discurso do método, isto é uma figura do livro do Descartes, do discurso do método, que foi publicado na Holanda, Leiden, em 1687, muito curioso, ele fez experiências com garrafas d'água, não tinha prismas tão perfeitos como Einstein deveria até mais tarde, Einstein, desculpa, Newton vinha até mais tarde, já agora a Einstein também, mas acho que não fez experiências com prismas. Qual é a questão com o arco-íris? A questão com o arco-íris é que o arco-íris tinha um grande valor simbólico, de algum modo é como ao tempo que o Einstein encapsulou na teoria da relatividade, ou o Newton também, na teoria da mecânica clássica. O tempo é um fenómeno, digamos, humano. O arco-íris é também um fenómeno com uma grande carga simbólica. Neste quadro, que está numa galeria do Museu de Frankfurt, de um autor austríaco, que é um autor neoclássico, Koch, Joseph Anton Koch, mostra uma paisagem com o sacrifício de Noé e mostra o arco-íris. Então, o arco-íris representa o quê? Está no Génesis, representa a aliança feita entre Deus e os homens no fim do dilúvio. Portanto, é uma aliança entre o céu e a terra. Portanto, o arco-íris, quando aparece no céu, deve-nos lembrar sempre que existe e lembra que existe essa velha aliança. Já agora, a expressão arco da velha vem precisamente daí. Eu nunca percebi, até um dia me terem explicado o que se chamava arco da velha. É a velha aliança que está no Antigo Testamento. Então, os poetas românticos reparem, 100 anos antes da questão entre o Einstein e o Bergson, está aqui um poema John Kitts, está em inglês, mas é, não vou ler tudo, mas a ideia deste poema é que a filosofia, chamada filosofia natural, que se chama fria, está a tirar os encantos do mundo. Havia um arco-íris, there was an awful rainbow once in the heaven, and do Noah Roofer, so she is given the dual catalogue of common things. Portanto, o arco-íris passou a ser catalogado nas coisas comuns. A filosofia estava a destruir as asas dos anjos, a eliminar os mistérios com régua e esquadro, a tirar, digamos, os encantos, os gnomos das minas. Estava, no fundo, termina assim esta estrofa, a noeiva, a desfiar o arco-íris, a desfazer o arco-íris. É neste contexto do romantismo que aparece um outro também poeta, Johann Wolfgang von Goethe, o autor, na Alemanha, o autor do Fausto, que de algum modo é um personagem, digamos que, todo o romantismo é um momento contra a ciência, porque a ciência tinha avançado bastante no tempo do iluminismo, então, o romantismo é dizer, sim, a ciência pode ser muito boa para certas coisas, para aclarar órbitas de planetas, trajetórios de projetos, mas a ciência não consegue descrever as flores, não consegue descrever as nuvens, não consegue descrever bem as cores, aí vai ser o ponto do Goethe, não consegue, sei lá, descrever a alma humana, a ciência fica muito aquém disso, e o Goethe vai tentar, enfim, tentar ver se, era preciso fazer alguma ciência que se aproximasse desses objetos que são, no fundo, os objetos da humanidade. Eu estudei na Universidade de Goethe em Frankfurt, chama-se Goethe porque a casa natal, a terra natal é Frankfurt, de Goethe, e, portanto, é como, se teria sido inimaginável que eu entrasse em saber alemão porque é, de facto, a terra do maior escritor alemão, portanto, a Universidade tem o nome de Goethe nesse sítio. Eu, na altura, interessei-me bastante de saber quem era o Goethe, portanto, o autor do Fausto, claro, eu não sabia quem era o Goethe, simplesmente por não ser alemão, qualquer alemão sabe-se este pequenino como nós sabemos os Lusíadas e o Camões. Então, na sua tentativa de captar as flores, ele começou por fazer poemas, o Goethe. Há um poema famoso, 1798, final do século XVIII, portanto, o Romantismo é final do século XVIII e início do século XIX, e eu foco aqui dois versos, que as formas das flores, ou das plantas em geral, são infinitamente diferentes, mas, no entanto, há entre elas algo de semelhança. Portanto, ele quer perceber, coisas que hoje a ciência também está interessada, perceber o global no meio da diversidade, mas ele achava que esta globalidade das plantas era impossível à ciência, e por último, que as plantas florescem e dão fruto, e esse processo, o processo de mudança visível, todas as estações nas plantas, a ciência não conseguia descrever. Portanto, ele interessou-se muito pelo mistério das plantas e estudou, desde zoologia, botânica, começou a observar fenómenos cromáticos, porque as plantas têm cores e os animais têm cor e o mundo tem cor em 1977 e não aceitou a doutrina de Newton, estudou minologia, portanto, eles, no fundo, estudou a natureza. Os ingleses tinham a natural filosofia que era a física, mas os alemães têm a naturfilosofie com Goethe, que é outra coisa, que não se pode trazer à letra. Esta naturfilosofie é a filosofia à procura da natureza, mas, no entanto, sem a conseguir alcançar. Ele fez experiências de física e química, lembro que o início do século XIX, ainda nas duas primeiras décadas, é o tempo em que aparece o outro livro que, de algum modo, vem denunciar os perigos da ciência, que é o Frankenstein, da jovem Mary Shelley. Estava na moda o galvanismo, os fenómenos elétricos. Ele também estudou e fez experiências de física e química. Estudou a meteorologia numa altura em que a meteorologia como ciência não estava nascida, demorou muito tempo, até percebemos no século XIX e, digamos, a mecânica dos fluidos suficiente para que começámos a fazer previsões já no século XX, com o auxílio de computadores, mas ele conseguiu nuvens, por exemplo, e fez discussões sobre a evolução dos seres vivos. Ora bem, portanto, ele tentou e tentou de um modo muito forte ser cientista. Em 1790, ele publica, Goethe, um dos livros que é talvez o mais importante da sua obra científica, um ensaio, e a palavra ensaio aqui está certa, ensaio sobre os esclarecimentos das metamorfoses das plantas. Talvez tenha sido essa a maior contribuição que ele deu à ciência. Ele tenta, através de considerações genéricas de vários tipos de plantas a crescerem, ver como é que as plantas mudam a forma. E esta é da própria pena do Newton, nuvens. Estes nuvens são, chama-lhe cirrocúmulos, mas não são cirrocúmulos, são autocúmulos, estão na Casa Museu em Weimar Goethe, estão feitas pela pena dele. Ora bem, então qual é a polémica entre o Goethe e o Newton? É precisamente sobre a cor, é uma reação a Newton, ele não vai aceitar a doutrina de cores de Newton, que a luz branca é feita de cores, mas só vai dizer 100 anos depois, portanto, não são contemporâneos. Ao contrário do que aconteceu na discussão entre o Goethe e o Newton. Vou tentar apressar para chegar rápido ao tempo. Veja o tipo de frases que o Goethe diz sobre a luz e a cor, está aqui traduzida em inglês, o original em alemão soa muito melhor, mas a luz, isto soa muito ao Bergson, a luz é a coisa mais simples, o ser mais simples, indivisível e homogéneo que conhecemos. Não pode ser composto, muito menos, feito por outras luzes. Ele recusava-se a acreditar que o branco pudesse ser feito de cores. Como é que as cores podem constituir o branco? As cores são ações e paixões da luz. Veja o tipo de linguagem. Ações e paixões da luz. Peço desculpa. Pertence à natureza como um todo. É toda a natureza que se revela no nosso sentido da visão. Portanto, o sentido aqui da globalidade, da impossibilidade de composição, fugir, digamos, ao racismo analítico. Hoje em dia, a ciência vai muito, procura ir muito nestes, quando todos falamos que é ótimo, falamos emergentes, vai muito no sentido deste projeto do Goethe, de ir ver o global em vez daquilo que é emergente na totalidade, em vez de ter tudo puramente, vamos chamar, revolucionista, como era antes. Portanto, quais são as características da aproximação do Goethe? Ele está interessado em fenómenos complexos, como são os da vida, ele está muito próximo da natureza, inclusive recusa-se a fazer experiências dentro de quartos escuros, como fazia o Newton, ele está interessado em formas gerais em vez de estar interessado em pormenores, ele está interessado em uma visão global em vez de ter uma atitude revolucionista. Mas, tal como o Bergson, por isso é que eu trago aqui o paralelo, ele acha que o observador humano desempenha um papel importante, o lugar da processão humana, acha que a realidade é muito mais rica que a matemática, acha que a intuição deve ser usada em vez da discussão e acha que deve haver uma relação com a psicologia, com a filosofia, com a literatura. Por outras palavras, o problema que nós hoje temos dos dois, enfim, das duas culturas, ele queria resolver, já nessa altura, o problema das duas culturas. Ora bem, então, rapidamente, este é o livro de A Doutrina das Cores, A Teoria das Cores, B210, que Goethe escreve contra a grande do Newton. Ele próprio fez experiências e diz que o Newton está errado. Claro que quem está errado é o Goethe, nós podemos fazer experiências. A teoria de Goethe não é sustentável, tal como a descrição que o Bergson faz da teoria da Doutrina também não é sustentável. Vejam a diferença, aqui numa tradução francesa. Em cima está a teoria do Newton com a refração de várias luzes de vários comprimentos de onda. E embaixo a teoria de Goethe. Para ele, o básico era o branco e o preto. Isto é uma ideia muito romântica. Era da luta entre o branco e o preto que nos bordos do espectro surgiam as outras cores. Havia quatro cores principais e, a certa altura, combinavam-se para dar as outras. está aqui, digamos, numa outra imagem. As cores nascem na luta entre o branco e o preto e vai aparecendo a mistura das cores. Esta teoria das cores está errada. Newton tem razão. Mas, no entanto, o Goethe, que foi uma figura muito importante nos exemplos, exerceu grande influência. Eu vou dar exemplos. Esta é uma roda das cores de Goethe, que foi utilizada por artistas notáveis, um dos quais Turner já vou mostrar, William Turner, em inglês, já vou mostrar quadros dele. E reparem a associação da cor a virtudes humanas, virtudes ou falta delas, não é? Ou defeitos. O bom, está em alemão, guto, nützlich, gemein. Portanto, as cores têm a ver com características humanas. Está aqui também o simbolismo das cores. ele acaba por dizer que, ao contrário de que havia sete cores, pela A6, mas o belo é o vermelho, o laranja é o nobre, o amarelo é o bom, o verde é o útil, o blue é o comum, o violeta é o desnecessário. E estas cores estão em oposição algumas umas às outras. Por exemplo, aquelas três que formam o RGB, o amarelo, o azul e o vermelho estão aqui nesta espécie de triângulo quase que mágico. Aliás, a teoria das cores de Goethe tem muita da filosofia antiga, do ocultismo da Idade Média e há coisas piores. Há coisas piores. Ele, com o outro poeta Alma Uchila, também famoso, fez uma roda com cores também, mas em que mete ali os quatro temperamentos da medicina antiga, o Blancólico, o Colérico, etc., mas mete ali as capacidades dos humanos, dividindo os tipos humanos. Quer dizer, os tiranos, os heróis, os aventureiros, os hedonistas, os amantes, os poetas, todos eles têm uma cor. E, portanto, vejam a tentativa de humanizar a ótica que há aqui em... Ora bem, Goethe, um pormenor, um pormenor. Goethe teve um... de algum modo, nesse livro da... Embora sem dizer o nome, ele cita um português. Esse português era formado em Direito pela Universidade de Coimbra, Diogo de Carvalho e Sampaio e era um diletante, portanto, não formado em Direito, ele não tinha conhecimentos de ciência. Mas interessou-se pela cor e publicou três livros sobre a cor. Ele acabou por ser diplomata em Espanha, foi embaixador português em Espanha. E, quando ele era embaixador em Espanha, conheceu lá o William Humboldt, o famoso Humboldt, irmão do Alexander, o explorador, do geógrafo, mas que foi, de algum modo, o reformador da Universidade Alemanha, todas as universidades em geral, dizem que a Universidade tem de ser um sítio de investigação. E o Goethe, na sua trilha das cores, dizem que há um cavaleiro da ordem de Malta, que é este Diogo de Sampaio, não diz o nome dele, mas que andou a fazer trabalhos sobre as cores e ele critica um pouco, o Goethe era muito arrogante também, como o Newton, critica um pouco esse trabalho do português, do Diogo de Sampaio, dizendo que é um trabalho honesto, mas, no entanto, estranho e insuficiente. Eu vou só mostrar, portanto, há um português que é citado nesse Amor do Goethe. Este é o Tratado sobre as cores que ele fala, há uma edição moderna, mas foi impresso em, o primeiro, ele tem três livros, o primeiro foi em Malta, porque ele esteve em Malta, ele potenciou a Ordem de Malta, depois fez em Lisboa, na Imprensa Régia, e depois, por último, também há edições modernas de todos estes livros, por último, uma impressa em Madriga, onde ele era embaixador. E, portanto, isto chegou, pelas mãos do Volta, chegou às mãos do Goethe, e, mais do que isso, foi encontrada uma tradução feita pelo secretário do Goethe. Aparentemente, pode ter sido o próprio Goethe a traduzir, ele não sabia português, mas podia ter usado dicionários, português francês, francês-alemão, sabia francês, e, portanto, o trabalho foi encontrado traduzido, traduzido em alemão no espólio do Goethe. Não exatamente pela mão do Goethe, mas pela mão do secretário dele. Um filósofo amigo do Goethe é o Schopenhauer, que também publicou um livro sobre a visão muito influenciada pelo Goethe, e há, na altura, um pintor alemão, que morre muito novo, runga, que leva a cor para a terceira dimensão. O que é que isso quer dizer? Não faz, em vez de uma roda das cores, faz uma esfera das cores. E, nessa altura, o fenómeno das cores, no início do século XIX, era muito estudado. O pintor Joel William Turner, inglês, tem este quadro, um quadro que, um dia, foi roubado de Frankfurt, e depois foi recuperado, hoje está na teita. Acho que tiveram de pagar aos bandidos. Mas tem no título o nome de Get the Light e o que é que isto representa? Representa o sol, mas o sol depois do dilúvio. E, no centro do quadro, não sei se conseguem ver, que há uma serpente, que é a serpente que atormentou o Moisés quando estava no deserto, porque, de acordo com uma certa tradição, teria sido o Moisés a escrever o livro dos Gênesis. E vejam, digamos, este amarelo muito intenso. Isto passa-se num tempo em que havia alterações climáticas globais, tinha havido um grande terramoto, um terramoto não, um grande vulcão na Indonésia, e a Europa estava... Isto nota-se já ao estudo científico sobre as cores nos quadros do Turner e do Constabilidor, dos pintores da época, e os cores do Porto do Sol estão alterados. As cores estão alteradas por causa da presença de poeiras que tinham vindo, digamos, de lado muito longe, do outro lado. E vemos aqui um quadro do Turner que já podemos... O sol também, o nascer do sol, num castelo, aqui com umas vacas. Já podemos considerar estes quadros impressionistas, mas... Ou será pré-impressionista. Ora bem, há um físico do século XIX, é coautor da primeira lei da termodinâmica, uma solução de energia, muito interessado na percepção, tem livros sobre acústica, por exemplo, que estudou o Goethe e achou que havia lógica. Numa palestra de Galámen de 1953, portanto, não muito depois, há umas décadas, ele acha que havia alguma lógica nos trabalhos do Goethe, mas, numa outra palestra mais tarde, ele diz o seguinte, e é muito curioso, podemos sumariar as nossas considerações do seguinte modo, há um conjunto de problemas que podem ser resolvidos by poetry through intuitive images. The poetess shown in self, ele se chama Poeta ou Goethe, that's shown in self, que é para o vestido da Moçarrick Barger's Results. Where only the consciousness applied intuitive method can be of any available, test fail. Diz que aquilo era muito útil, o método do poeta, mas o método do poeta tinha as suas limitações. Portanto, há cientistas que acham que havia algum valor nesta aproximação de suas comunidades. E a mesma coisa se passou anos, muito mais tarde, para o Eisenberg. Há um famoso discurso que ele faz, uma palestra que ele faz durante a guerra em Budapeste, e em que ele diz que a teoria das cores de Goethe teve muitos frutos na arte, na fisiologia e na estética, mas a vitória e a influência na investigação do século seguinte, essa foi de Newton. E, portanto, ele reconhece, digamos, o papel, digamos, do Goethe como grande influenciador, mas acha que na polémica com o Newton ele tinha razão. Wittgenstein, aí, o Wittgenstein é um filósofo austríaco, muito influenciado também pelo Goethe e faz também um livro sobre as cores, faz um livro sobre as cores de Marx e é publicado postumamente e diz esta coisa notável, a nossa linguagem ordem vulgar não tem maneiras de escrever uma tonalidade especial de cor, particular de cor. é incapaz de produzir uma imagem desta cor e, de facto, é verdade. A cor, nós a percebemos da cor e as palavras não conseguem dizer o que a cor diz. Mas, enfim, há coisas que o Wittgenstein também disse sobre o Goethe que eu transcrevo aqui, que podemos discutir, diz ele, enfim, agora é o filósofo que fala, o filósofo da linguagem. Alguém que concorde que com Goethe, e ele concorda, acha que Goethe reconheceu corretamente a natureza da cor e natureza não significa aqui uma soma de experiências no que respeita às cores, mas deve ser encontrado no próprio conceito de cor. Por outras palavras, para a cor, para Goethe, para Wittgenstein e para outros, é um fenómeno humano. A cor não pode nunca ser reduzida àquilo que os físicos e os cientistas já fizeram um conjunto de várias, no fundo, de ondas, de vários comprimentos de onda. Então, termino, concluo, são horas, dizendo que Newton, o tal pai do iluminismo, pai da racionalidade, escondeu a sua faceta secreta, ele foi um alquimista e também um teólogo, um místico, se quisermos. Ele fez comentários sobre o Antigo Testamento e hoje sabemos, com papéis que ele ocultou, que a maior parte da sua obra foi não publicada e é ao longo de uma linha não científica, completamente não científica. Foi num leilão a meio do século XX que até papéis foram comprados por um economista, John Keynes, que se aperceberam do tamanho da obra que hoje está praticamente toda publicada, mas é imensa a obra do Newton, mas que ele, de algum modo, se calhar destruiu também uma parte, aqui um suposto fogo, que ele fazia experiências, o Goethe evidentemente, mas também fazia experiências de alquimia, não era só de física, de química, porque ele é um químico de algum modo que não conseguiu chegar a nenhum lado, é um químico antes de química. Química só se ouvir com a Lavoisie. E quanto ao Einstein, a sua relação, digamos, com o mundo fora da ciência, fazia-se muito através da música, para ele o maior prazer que ele tinha na vida, dizia ele, era na percepção de tocar a música, apesar de mal executante, ele apreciava tocar violino. E ele dizia sobre a diferença entre arte e ciência, que fazemos ciência quando nos reconstruímos na linguagem da lógica aquilo que vemos e experimentamos, mas fazemos arte quando comunicamos de modos cujas conexões não são acessíveis à nossa mente consciente, no entanto, reconhecemos intuitivamente nelas algum significado. Portanto, aqui é uma descrição Einsteiniana da diferença entre ciência e outros mundos que podemos chamar mundos da humanidade e que são os mundos que, no fundo, que o Bergson procurava, os mundos que o Goethe procurava, os mundos que o Einstein, o próprio Newton procurava de alguma maneira e não encontrou e os mundos se calhar que o próprio Einstein só encontrou através do prazer da música. Então, eu termino já que estamos no Rómulo, embora apenas mentalmente ou se quisermos espiritualmente, já que estamos no Rómulo, não estamos lá, mas vamos lá voltar, termino num poema que é muito conhecido, mas vale a pena repetir aqui, todos o conhecem, mas fala desta dualidade entre, digamos, entre ciência e poesia, os tais dois mundos, as duas culturas, isto é uma fotografia do Rómulo de Carvalho e aqui é uma caricatura de um desenho do próprio Rómulo de Carvalho feito por ele, pelo António de Dião. Ele assinava mesmo como pintor António de Dião. Então, o poema é muito conhecido, lição sobre a água, este líquido é água, quando pura e inodora e sípida e incolor, produzida a vapor sob tensão e alta temperatura, move os êmbolos das máquinas, que por isso se denominam máquinas de vapor. é um bom dissolvente, embora com exceções, mas de um modo geral dissolve tudo bem ácidos, bases e sais, congela as aeróis centésima e ferva 100 quando há pressão normal. Até aqui é uma lição sobre a água, é o Rómulo de Carvalho que fala. De repente, é a mesma pessoa, mas é a outra, passa a falar António de Dião, deixa a ciência e continuando a dar uma lição sobre a água, fala de coisas que a ciência não pode escrever. Vai a Shakespeare, à experiência da morte, à experiência da terminal de mudança, diz ele, foi neste líquido que numa noite cálida de verão, sob um luar gumoso e branco de camélia, apareceu a boiar o cadáver da Ofélia com o Nufar na mão. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Ótimo. Pronto, vou tirar aqui os slides, então. Não sei se há alguém que quer pôr alguma questão. Quer achar um. Já, já, não sei, se estão sete e quarta. Portanto, foi uma hora, foi? Foi uma hora e um quarto. Sim, eu estendi-me um bocadinho, mas isto também teria muita coisa para dizer. Então, disso tudo, posso dizer mais se me perguntarem. Não sei se alguém quer pôr alguma questão. Eu gostaria, professor. Sim, quem é? Fábio. 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 Professor, como é que o Bergson interpretaria o paradoxo dos gêmeos, por exemplo? Fiquei curioso. O problema dele, ele diz que há uma simetria entre as duas situações. Não é a primeira pessoa que levantou essa questão. Diz que, se há relatividade, as observações que valem para um, valem também para o outro. E, portanto, é desta suposta simetria entre um e outro que ele diz que não pode haver, um não pode envelhecer. Quando se voltam a juntar, têm de coincidir exatamente, por causa da questão de simetria. E o que é certo é que se formos ver bem, a situação é assimétrica. quanto mais não seja porque um vai e volta. A situação é assimétrica e, portanto, a questão é ele contesta a simetria ou defende a simetria, mas a situação é assimétrica. Diz este paradoxo, nós podemos baralhar, ainda há pessoas a discutir isto. Eu não vou discutir aqui, tecnicamente, o problema. Posso fazer uma palestra só sobre isso, mas não é paradoxo hoje, é isso que eu quero dizer. não levanta nenhuma dificuldade à atria da relatividade. Aliás, o Alain Javann queria isso para mostrar, digamos, para ilustrar a relatividade, não era para rebater. O Alain Javann não queria rebater a relatividade. Depois, o Bergson e outros, não foi o único, é que acham que ali há um problema, escrevem um livro inteiro sobre isso, quase um livro inteiro, o livro não é muito grande, mas quase um livro inteiro sobre isso, mas, como eu já disse, é muito curioso que o nosso Leonardo Coimbra percebe corretamente o Einstein. Eu tenho aqui até um livro dele, não sei onde é que puse, em que ele diz o... É um gênio, mas enganou-se. Dizem-lhe, é um gênio, mas enganou-se. E isso é muito curioso. E vemos o Leonardo Coimbra, filósofo, a escrever a matemática e a discutir a matemática, coisa que eu não vou fazer agora aqui. Aliás, entre o... Já agora, entre o Bergson e o Leonardo Coimbra, há mais semelhanças. Além de terem famílias numerosas, eles têm uns dois, sete irmãos, mas além disso, há muitas semelhanças e de viver no mesmo tempo. O Leonardo Coimbra também se converteu, esse converteu-se mesmo ao catolicismo no tempo final de vida. E teve uma deriva que pertence ao Partido Republicano, foi maçónico, mas no tempo final de vida converteu-se. Eu diria que foi um ano antes de morrer, porque ele morre num acidente, ele morre relativamente novo, num acidente automóvel. E, enfim, o Bergson morre de doença, mas há coisas curiosas na vida dos dois, entre o Bergson e o Coimbra. Eles têm vidas paralelas, digamos, isso já foi explorado em livros, até porque o Leonardo também tem sido muito estudado pelos filósofos em Portugal. E há vidas paralelas, há uma vida paralela entre o Bergson e o Coimbra. Então é curioso que alguém que tinha toda a obrigação, o autor de um livro chamado O Criacionismo, tendo a ver com o Criacionismo, mas tem a ver com a evolução criadora, alguém que escreve sobre isso tenha dito que Einstein tinha razão. O Einstein fazia uns sorrisos condescendentes, achava que o Bergson não tinha percebido bem, nem era capaz de perceber, mas não o tratava mal por isso. Não, não. O Einstein era uma pessoa também muito delicada, muito fina. E o Bergson também. Tinha uma educação esmeradíssima. Era de todo maneiras. De modo que enfrentaram-se dois cavalheiros. Obrigado. Mais algum comentário? Está pano para muitas mangas. Parece. Está aqui o bate-papo que eu não vi. Não, mas isso é só... De certo modo, também podemos dizer que no século passado começou a haver uma grande especialização e enquanto nos outros séculos os cientistas... havia um conhecimento de muitas áreas comuns, não é? Se tu fores... Falaste no Humboldt. Humboldt, de certo modo, era uma pessoa que conseguia dominar várias áreas diferentes do saber. E o Gota também entra um pouco por aí, assim. Sim, sim. O Gota era um sábio amplímato. É amplímato. Alguém que sabia de tudo alguma coisa. Portanto, isso é algo do século XVIII, século XIX, em que as pessoas falavam-se de todos os assuntos. Sim, de certo modo. É uma maneira de ver isso. O século XX é um século de especialização em que os saberes estão separados. A filosofia de Bergson não é de modo nenhum a filosofia do Augusto Conte, filosofia positivista. Pelo contrário, é completamente o oposto disso. E vai ter sequência. Vai ter sequência. A filosofia francesa, até recurrentes chamadas pós-modernas, o maior discípulo dele é um Gil de Leuze. O maior discípulo dele. Aliás, chegaram a conhecer-se pessoalmente. O de Leuze é muito mais novo. Mas o próprio Heidegger, que é alemão, é, digamos, de um ramo da filosofia que contesta a ciência e contesta a técnica. Aliás, contesta abertamente a técnica, o Heidegger. Mas o que Bergson faz não é tanto contestar a ciência. Ele diz que a ciência não pode certas coisas. E se queremos perceber certas coisas, não é pela ciência que percebemos certas coisas. E esse problema é o problema que ainda hoje ainda temos. É por isso que ainda se realiza o workshop. Aparecem filósofos físicos, apareceu neurocientistas. Uma das coisas muito interessantes que temos agora é que há pessoas que fazem ciência, mas no sítio onde estes problemas acontecem. Por exemplo, a percepção do espaço e do tempo, como é que se dá? Como é que nós sabemos do tempo na nossa cabeça? O que é, de facto, a memória? Tudo isso é um domínio da ciência. Não é física. Mas eu vi uma intervenção de pessoas com trabalhos recentes a dizer que a nossa percepção do tempo na cabeça é relativista. Associamos o espaço ao tempo. Quer dizer, de algum modo, nós não podemos associar na nossa cabeça o espaço e o tempo. Tal como no espaço de Minkowski, as coisas têm de ser juntas em conjunto. De algum modo, parece que as células que fazem as localizações de espaço são também aquelas que fazem localizações de tempo. Eu não sei nada sobre isso, mas ouvi isto. Teorias complicadas. A neurociência é mais difícil do que a física. Mais difícil. O doutor Urbano não quer dizer nada, ele quer falar. Já agora, se me deram ciência, para já gostava de agradecer esta rica palestra. Sempre rica e muito bem ilustrada e abrangente. Começou pelo Einstein e pelo Bergson e acabou no Gata e regressou outra vez. Foi. De maneira que foi, de facto, bonito. Mas aquela discussão entre o Einstein e o Bergson acerca do tempo, de facto, ilustra bem um certo género de filósofos que andaram um bocado sempre à bulha com a física. Quer dizer, a filosofia era assim, era de facto um grande conhecimento que era e a física nem se chamava de física, era a filosofia natural. Mas, a certa altura, a física começou a impor-se, de facto. Emancipou-se sim, emancipou-se sim. No ano passado, no ano passado, uma revista de Economist traz um artigo em honra da física, em louvor, não em honra, em louvor da física, que diz simplesmente que a física é a mais extraordinária criação no intelecto humano. E depois explica porquê. Pelas consequências que tem em todos os aspectos da vida humana e até na história da humanidade. mas, de facto, esta questão do tempo foi uma questão que sempre preocupou muita gente. E eu lembro-me, quer dizer, lembro-me ter lido que eu não estava lá nessa altura quando Josué pediu a Deus para parar o sol para ter luz o tempo suficiente para dar cabo dos inimigos. Deus parou o sol mas o tempo continuou. Porque, de antes, de facto, o tempo era medido pelo movimento e foi o Galileu que começou, de facto, a medir o movimento pelo tempo. E, portanto, é natural que os filósofos se sentissem um bocado. Aliás, o Wershon achava para Einstein e não tratava ele não fazia física do tempo. Ele fazia era relógios, não era o tempo. Ele tratava era de relógios. Exatamente. Ora, de facto, o que Galileu nos ensinou foram duas coisas importantíssimas. É que pode-se medir o movimento pelo tempo. Foi assim que ele começou a criar a física como a conhecemos hoje e que o livro da natureza está escrito em linguagem matemática. Linguagem da matemática. São duas lições importantíssimas e há filósofos que não a receberam bem, mas há outros pelo contrário. Porque grandes universidades do mundo ocidental estão a oferecer cursos de mestrado, de bacharelato e mestrado em física e filosofia, em que as duas são ensinadas em conjunto. Porque acham que os alunos têm o direito a ficar capazes de perceber o mundo que está à volta deles, está dentro deles, está para além deles e com argumentos lógicos que sejam sustentáveis. De qualquer maneira, eu gostei muito desta palestra do Carlos e gostava de agradecer. E gostava também de comormentar a presidente do meu departamento. Diretora, diretora. Agora não temos presidente. E do Romo, que ela está agora aqui a dirigir a palestra. Doutor Urbano, eu é que agradeço. A questão é, se perguntarmos aos físicos hoje o que é o tempo, eles continuam a dar essa resposta àquilo que marca o relógio. E essa resposta é profundamente insatisfatória, porque é operacional, eu sei, é operacional, mas de facto não nos satisfaz. Não nos satisfaz. E talvez o maior enigma seja que este, o relógio marcam sempre o tempo regularmente a mesma maneira, é isso que é um relógio, aquilo vai ser sempre certo. E no entanto, nós vemos mudança à nossa volta e mudança irreversível, que é a segunda lei da termodinâmica. E essa mudança irreversível, como é que aparece a partir de, às vezes forma-se desordem, se o sistema for isolado, mas pode-se formar ordem se o sistema estiver aberto. Essa mudança, no fundo, que é para nós, para os humanos, é essa mudança que marca o termo, a pessoa nasce, vive e morre. Essa mudança, que a morte é uma mudança irreversível, e portanto, essa mudança é uma mudança que do ponto de vista da física, apesar de nós sabermos as leis dos átomos e das moléculas que estão nas nossas salas biológicas, continua a ser muito insatisfatória. E o Einstein, há uma frase dele muito citada, quando morre um grande amigo dele, o Slovin, e ele escreve uma carta à viúva, ele escreve uma carta à viúva, e diz o seguinte, o tempo é ilusão, o tempo é ilusão, existe a eternidade, no fundo, ele quer dizer que o tempo é ilusão, existe a eternidade, e o que é certo é que na eternidade que existe, nós vemos coisas que surgem e vemos coisas que morrem. E depois, há um outro problema, é que a eternidade teve um início, nós hoje sabemos isso, e portanto, não existe tempo antes do tempo, o próprio, nós hoje sabemos, por causa da teoria do Big Bang, que há 14 mil milhões de anos formou-se o espaço e o tempo ao mesmo tempo. E o Santo Agostinho, curiosamente, já tinha essa ideia, que Deus não tinha estado um tempo infinito à espera para passar do que criar o universo. Não, Deus é pré-existente, mas quando criou o espaço, cria também o tempo, portanto, ele já é, de algum modo, Einsteiniano, o Santo Agostinho, muito antes, no século IV, V, depois de Cristo. E portanto, o tempo continua a desafiar o Santo Agostinho e continua a desafiar-nos. Sabemos, é fazer relógios muito melhores. É das coisas que nós temos que medir com o maior precisão, o tempo. Serve-nos até para medir distâncias. Uma vez que a velocidade da luz é uma constante, definimos isso, é uma constante, não vai mais mudar, medir tempo é medir distâncias. E portanto, é com o tempo que nós medimos mais eficazmente as distâncias. E, no entanto, o fundamento da segunda lei da termodinâmica, último, nós não sabemos, quer dizer, sabemos que umas interpretações com probabilidades, etc, de informação, o Dr. Urbano ensinava isso muito bem, mas a questão é, mas isto está-se numa direção e não noutra, porquê? Porquê que o passado é diferente do futuro? Porquê que o passado, o futuro ganha, e esse é o problema do Bergson, naquele, independentemente da questão da relatividade, nem se põe a questão da irreversibilidade, é muito curioso também, é muito difícil fazer uma matriaz, com a trilha da relatividade geral fazer mecânica estatística. Há o problema da termodinâmica dos buracos negros e tudo isso, é muito difícil juntar a mecânica estatística e a trilha da relatividade geral. Mas, na trilha da relatividade geral o tempo é homogêneo e não há essa irreversibilidade, não há essa coisa. E essa acho eu, na minha opinião, é o grande mistério do tempo, é o mistério da mudança. E os físicos acham que estão ainda muito longe, muito longe, dizem umas coisas, não é? Mas estão muito longe de conseguir, e a mudança está omnipresente, a mudança está dentro de nós, nós somos a mudança e nós não conseguimos com a física capturar isso bem. Não sei se concorda. Constanço, souber alguma mais? Se ninguém está aqui a pôr a mão no ar, então talvez seja uma boa hora para terminarmos, não? Muito bem, obrigado. Obrigada. Obrigado, Bel. Foi um prazer estar convosco. Continuem ligados ao Róbulo para a semana a mais, que vai ser a constância. Sobre as estrelas de neutrões, que é um problema mais fácil do que o do tempo, embora muito difícil. É mais fácil, é mais fácil. Até daqui a próxima. Obrigado. Obrigado. Então vai. Deus, obrigada. Deus. Obrigado. 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 Obrigado.